A terra aclama, a terra chama, chama, chama Mais uma vez, mais uma vez Queremos dar o céu vencer A terra aclama, a terra chama, chama, chama Mais uma vez, queremos ver o céu vencer A terra aclama, a terra chama, chama, chama Mais uma vez, queremos ver o céu vencer Que seja hoje, que seja agora Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu Espírito É que essa alça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Não me vejo sem a tua presença Não me vejo sem a tua presença Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê? Se eu estar guardado Se eu estou guardado Weil singular Perder batalhas Seu nome é Seu batê Seu batê Veiras pronta de novo Seuoevo em Cristo Eu tenho poste Seu nome é Paj Faram Venha o que me é Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que eu creio Eu vivo do que eu creio Eu vivo do que eu creio Irás prover de novo Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus 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 Em ti, meu Deus